Meu afeto me esmagou E eu senti que nem doeu Um disparo me acertou E eu nem sei o que me deu Acordei primeiro pra te ver dormir Fiz barulho pra te acordar Tava com saudade de te ver Te ouvir cantar, é Se um dia nesse sambar coubesse O quanto o coração aquece A falta que não tem a prece Que me faça entender teu beijo Eu vejo o sol chegar, é tão lindo Mas quando te olho eu me vejo sorrindo Me conhece a luz de te amar e só Eu faço do presente o destino Uma razão é mais que um motivo Então me deixa só te ouvir falar Eu faço do presente o destino